Esse é o Ancapsu e nós vamos falar do Lula, que não para de falar. E cada vez que ele fala, ele piora a situação dele, mas só fala besteiro o Lula, né? É a questão da inteligência artificial, é comentário machista que mulher pode comprar batom e calcinha, é um monte de coisa aí que, caramba, não dá pra entender porque esse cara continua falando, né? Mas a situação é muito simples, ele sabe que tá na merda, então ele acha que falando vai melhorar a situação dele, não vai. Ele só tá piorando a situação dele, quanto mais ele fala, mais ele se enrola, né? E não é só ele que tá com esse problema não, o senhor Gilmar Mendes também entrou numa de falar, 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 falar. O meu diagnóstico dessas duas pessoas é que eles estão em situação de desespero, estão percebendo que a imagem pública deles tá derretendo e não sabem o que fazer. Essa notícia foi sugerida por Troqueio Bonner pelo Peter, Cetácio Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, a Eliane Cantanhete, que é jornalista amiga do Lula, já falou isso aqui, o Lula fala e interfere onde não deve e cala sobre o que ele deveria e despenca nas pesquisas. Ela já apontou que parte do problema das pesquisas que mostram uma perda de popularidade do Lula muito significativa, uma grande parte disso é devido às besteiras que o Lula fala, né? Ele acaba desagradando todo mundo, não agradando ninguém, no máximo ele fala pra bolha dele. Quando ele fala pra bolha dele, ele não vai bem, porque a bolha dele, sabe como é que é a bolha dele, né? Vai gostar de qualquer coisa que ele fale, né? Mas o resto da população não gosta e aí cai nesse problema. Só que o Lula não cala a boca, ele não para, cara, ele continua falando besteira atrás de besteira. Agora o Lula falou que a arrecadação cresceu, ele falou que tem que aumentar os gastos públicos, porque a arrecadação cresceu, um evento pontual que não vai se repetir, e o tamanho do buraco é enorme, se tiver dinheiro sobrando, se entrar dinheiro a mais, o que o governo Lula devia fazer é pagar a dívida. Pagar a dívida porque você tem menos juros de dívida pra pagar depois, né? Mas não, a preocupação dele é gastar mais, ele quer torrar dinheiro mesmo, quer jogar dinheiro no mercado achando que isso vai fazer a economia brasileira crescer. Não vai, só vai trazer mais inflação e... Por que não vai crescer a economia? Porque ninguém tem confiança. Quem vai confiar num governo de um corrupto, ladrão, de um socialista, não tem como confiar nesse tipo de governo. Então vai acabar só causando inflação e a economia vai continuar parada. Vai acabar levando a famosa estagflação, né? O país não cresce e continua com inflação. Muito triste isso daí. Enfim, ele tá querendo aqui aumentar os gastos, já tá falando em aumentar os gastos públicos. Olha só, nem confirmou aumento de arrecadação direito, uma coisa sazonal em um mês, já quer aumentar os gastos públicos ao invés de pagar o passivo que o Brasil tem, que é um passivo enorme, aí tá só crescendo. Com o Bolsonaro, caiu a dívida brasileira. O Bolsonaro pagou, diminuiu o tamanho do Estado, conseguiu pagar mais essa dívida, melhor. É o ideal, realmente. O Brasil tem que fazer isso. O Lula não. O Lula quer torrar dinheiro à toa, jogar dinheiro na mão dos amiguinhos dele pra mais corrupção, sem ajudar absolutamente em nada a economia brasileira, né? Agora ele meteu essa. Lula afirma que com salário, mulher pode comprar batom e calcinha, né? E aqui, ó. Quando a mulher tem uma profissão, ela tem um salário, ela pode custear a vida dela. Não vai viver de comer com um homem que não goste dela. Não vai viver por necessidade, por dependência. Vai viver a vida dela, vai morar com alguém que ela goste de alguém. Vai ter opção dela. Ela não vai ficar dependente, eu não preciso pedir pro meu pai pra dar 5 reais pra comprar batom ou pra dar 10 reais pra comprar uma calcinha, né? Ou seja, o que ele falou aqui, todo mundo sabe, de fato, né? A mulher independente, ela tem mais liberdade na vida dela, não fica dependendo de ninguém. Até aí, tudo bem. Agora, por que que se eu botar o exemplo da calcinha e do batom, né? Ficou realmente um negócio meio machista aqui, como se mulher só comprasse essas coisas, só comprasse coisa de mulher e coisa e tal. Não, a mulher compra o que ela quiser com o dinheiro dela. Isso aqui também é uma coisa meio passada, né? Vamos combinar. Quem que tá discutindo aqui o fato de mulher trabalhar ou não? Hoje em dia é a coisa mais normal do mundo, mulher trabalhar. Não tem ninguém questionando isso. Tirando lá no Hamas, né? Lá na Palestina, onde ele acha, ele adora o pessoal do Irã, o pessoal do Hamas, aquele pessoal que ele gosta lá. Tem muita gente ali que, de fato, fala sobre mulher não poder trabalhar, mulher não pode. Isso ainda é uma discussão que tá acontecendo lá por aquelas bandas, tá? Não é um problema da religião muçulmana, é um problema dos governos autocráticos que tem ali na região, que realmente são muito atrasados e muito ditatoriais. E o Lula ama todos eles. Então, ou seja, esse problema, lá eles têm esse problema, lá eles estão discutindo agora esse negócio, se mulher pode trabalhar ou não pode trabalhar, se mulher pode dirigir carro ou não pode dirigir carro. Esse tipo de discussão, Lula, já se é que a gente já resolveu isso há muito tempo aqui no Brasil. Não tem nenhuma mulher que questiona isso, o direito de trabalhar, né? Enfim. Mas, de qualquer forma, ficou primeiro essa fala machista dele. E, segundo, o pessoal ainda tá questionando aqui, pô, mas e o governo seu, né? Porque o Lula, por exemplo, tirou uma mulher do STF e botou um homem, né? Ou botou dois homens até, porque o Flávio Dino deve contar por dois, né? Então, ou seja, se você olhar o ministério do Lula, começou com um monte de mulher, ele já cortou um monte das mulheres e botou o homem no lugar. Ou seja, palavras que soam aí como falsas pelo Lula, né? Enfim, por que isso? Por que o Lula não cala a boca, né? Por que o cara não fica quieto? Quanto mais ele fala, mais ele piora a própria situação. Mas é o que eu falo, é um sinal de desespero. Ele tá percebendo que ele não tá agradando, que as pessoas não gostam dele, que as pessoas não estão entusiasmadas com o projeto de país dele. E aí ele acha que falando mais vai convencendo mais. O problema é que não. Quanto mais ele fala, mais o pessoal percebe a roubada que foi terem colocado esse jabuti no alto dessa árvore, né? Terem colocado esse cara na presidência da república. De quem foi essa ideia idiota de botar um corrupto, um presidiário corrupto na presidência da república do Brasil? É lógico que é da merda. É evidente que é da merda. O Lula tem um pensamento atrasado, um pensamento do século passado. Tá querendo botar as ideias mais estapafúrdias aqui no Brasil de controle total da economia e coisa e tal. Comunismo mesmo, como se isso resolvesse alguma coisa, né? Enfim, é isso que eu digo. Pra mim, o sintoma, o fato do Lula estar falando tanta merda, né? Falou ontem o negócio da inteligência artificial, falou um monte de coisa aí nos últimos dias. Ele tá falando tanta merda porque ele tá nesse desespero. Ele não sabe o que fazer. Ele quer melhorar a situação dele, igual aquele cara na areia movediça. Quanto mais se mexe, mais afunda no final das contas. E não é só ele não, né? Por falar no pessoal que achou que botar o Lula na presidência seria uma boa ideia, o Mendes também tá com esse negócio também de falar coisa pra caramba. Não para de falar o Gilmar Mendes. Não sei por quê. Ele não precisa falar. Pode ficar quieto. Ele é um juiz da Suprema Corte. Pode ficar lá, recolher-se lá o cargo dele. Ganha muito dinheiro. Tem uma vida confortável. Ganha um dinheiro. Eu tenho um patrimônio bacana. Pra quê? Vai falar, né? Mas não. É a mesma situação. Ele sabe que tá perdendo popularidade. Ele sabe que as pessoas não gostam dele. E aí ele fica tentando consertar a coisa e só falando besteira. Então ele falou aqui, ó. Ele disse que tem a existência de uma narcomilícia evangélica no Rio. Isso foi tratado numa reunião com o Barroso, né? Narcomilícia evangélica. Olha só. Narcomilícia existe, tá? Narcomilícia é o quê? Os milicianos aqui no Rio de Janeiro surgiram como grupos de antigos policiais que expulsavam os traficantes de uma área e ocupavam aquela área. E aí passavam a cobrar algumas coisas que os traficantes cobravam. Por exemplo, os traficantes já cobravam gato net, cobravam pela entrega de gás. Tem um monte de imposto que os traficantes botavam nas comunidades aqui no Rio. Botam ainda. Nas comunidades controladas por traficantes ainda tem esses impostos ali, né? E aí os milicianos falaram, poxa, caramba, a gente pode expulsar esses traficantes. E o que dá dinheiro mesmo, o que eles perceberam é isso, né? O que dava mais dinheiro pro pessoal do tráfico, muito mais do que o tráfico em si, era esse extra, né? Desses impostos que eles botavam. Então a milícia, quando começou aqui no Rio de Janeiro, era uma proposta dessa. Acabava com as drogas, não ia ter mais venda de droga, mas de resto ia funcionar igual o tráfico de drogas. Ou seja, ia ter o gato net, ia ter o imposto para os comerciantes da região, essa coisa toda, né? É um absurdo. Nenhuma imposição autoritária é válida na ética libertária. Não é algo que eu defenda e coisa e tal. Mas aqui no Rio, muita gente viu isso como uma coisa positiva, porque pelo menos resolviu o problema das drogas, né? Só que foi uma questão de tempo. Por quê? Porque começou a surgir um monte de milícia diferente, na hora teve uma milícia que falou, quer saber do negócio? Eu vou vender droga também. Mas por que não? É mais um dinheiro que eu ganho aqui. E aí, ou seja, existem várias narcomilícias. Não é a maioria aqui no Rio, tá? A maioria das milícias, elas funcionam mais parecido com o governo, né? De arrecadar imposto das pessoas, né? Igualzinho ao governo, no final das contas. E não vendem drogas. Mas existem algumas narcomilícias, sim. Agora, narcomilícia evangélica. Que segundo ele tá dizendo aqui, entrou num terreiro de Macumba pra fazer um espaço de candomblé e mandou destruir todos os símbolos de orixás e não sei o que é lá. E coisa e tal. E terreiro de candomblé e coisa e tal. Parque Paulista e Duque de Caxias. E não que não sei o que é lá. O que esse cara tá falando isso? Ele tá tentando falar alguma coisa pra tentar jogar na conta de Bolsonaro o problema e da conta dos evangélicos, né? Porque esse pessoal já estão certos que o problema é as igrejas. Não que as igrejas estão se intrometendo na política e não pode, não sei o que é lá. Mas quanto mais ele fala, mais merda ele fala, mais fica claro esse descolamento dele da realidade, né? Isso aqui pode ter acontecido em alguma situação? Não duvido não. Esse pessoal tem uma briga danada lá. Isso quer dizer alguma coisa em termos políticos pra um ministro do STF? Tá falando isso pra imprensa? Porra, lógico que não, né? Agora ele tá defendendo uma comissão da verdade pra Lava Jato. Os injustiçados, os presos políticos da Lava Jato. Olha só, cara. Tudo corrupção comprovada, tudo lá com um monte de coisa. O pessoal devolvendo dinheiro, mas não são injustiçados. Tem que fazer uma comissão da verdade pra proteger as pessoas da Lava Jato. Olha só o quão descolado da realidade tá esse pessoal. E eles continuam falando, cara. Impressionante. Parece que acham que isso vai melhorar a situação deles. Mas não vai, não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.